3, 2, 1 e menos um e menos dois e tesoura vagabunda e produção em competência, começou 15 minutos 15 minutos está de volta, muito bom ter vocês aqui com a gente na MTV MTV é esse canal tão paulistano, alternativo, descolado MTV é esse canal que subvaloriza a música nacional em detrimento de bandas estrangeiras que tem atitude de roqueiro drogado essa é a MTV e esse é o 15 minutos um programa cheio de preconceitos, imperfeições vícios linguísticos e câmeras homossexuais bom, vamos começar logo o nosso primeiro programa e o nosso câmera homossexual treme ao sum da batida, a batida gostosa nosso primeiro programa tem o negócio seguinte, cadê o quiabo? o quiabo não voltou, o quiabo não chegou o quiabo ainda está de férias, não sabemos porquê bom, então o negócio é o seguinte, se você viu essa figura em algum lugar do Brasil fazendo uma safadeza, rapaz, mande um e-mail pra cá para marcelo.adine.com.br nós ficaremos muito felizes de saber onde está o quiabo eu não sei, de repente ele chega daqui a pouco aí no meio do programa e resolve o nosso problema outra coisa legal da gente conversar aqui o ano recomeçou, está um calor insuportável aqui no Rio de Janeiro a dengue vai voltar a dengue vai voltar olha o mosquito olha o mosquito o mosquito vai voltar e o meu buço está suando de novo devido ao forte calor, é uma umidade praticamente amazônica aqui no Rio de Janeiro, mas não tem problema não existe uma grande pressão quanto à volta não é verdade? vamos refletir nesse momento música quiabo, não, quiabo não vê bom, o negócio é assim, a pressão da volta como vamos voltar, como vamos causar aquele impacto da volta quer saber o que eu acho pra isso? f*** bem vindo, muito obrigado ao amigo PIC que está aí de novo f*** o negócio de volta deixa a volta pra lá, vamos voltar naturalmente voltar voltando que negócio de voltar com o negócio pintar o cabelo de verde e pintar as paredes aaaaaaah não tem nada disso não o negócio aqui é começar começando começar começou porque é negócio de ah não, vamos calcular a volta não tem isso, imagina se o Silvio Santos calculasse cada volta que ele tivesse ah esse é o meu trigésimo dono ano eu tô nervoso eu tô com a boca seca eu não sei o que fazer eu não sei eu tenho que ter uma novidade tem que ter uma novidade já sei, já sei pinta a parede de rosa tá pronto, tá feio não tem essa coisa inclusive nós vamos começar aqui com um e-mail qualquer nosso primeiro programa o primeiro e-mail é um e-mail qualquer vamos lá, não vou nem escolher não e o computador tá louco assim como sempre bom, tá aqui o e-mail o e-mail que nos chega de Laís Lima Miranda da Laís diz o seguinte Oi tirei umas fotos do namorado da minha amiga ele está traindo ela e pra piorar foi entrando no motel que carnaval que canalha são fotos picantes veja e me ajuda depois me diga se eu devo mostrar pra ela ou eu devo apagar tirando minha amiga canalha ponto zip quer dizer, nós começamos o ano mais uma vez com outro spam no ano passado teve aquele spam do alargue o seu pênis e tal que eu encaminhei para o Zico Góes de tão traumatizado inclusive foi embora da MTV isso aqui também vamos apagar o primeiro spam do ano e vamos ficar agora com uma mensagem de Pedro Bial Pedro Bial, por favor Alô habitantes da nave 15 minutos Alô Marcelo, alô Quiabo nosso flusão é freguês do Botafogo, hein? Até mais Tá aí, muito obrigado Pedro Bial Ô mano Quiabo, o que você achou do comentário do Bial aí, hein? Esse comentário é safadeza, rapá! Safadeza é esse comentário aí, rapá! Aí o Quiabo realmente começando o ano com muita safadeza e nós vamos aqui então ao segundo e-mail do Sérgio Pacheco de São Paulo Adinei, parabéns pela conquista da nova temporada do 15 minutos 2009 você merece agora parafraseando Andy Warhol e dada a velocidade do mundo eu diria que no futuro próximo todo mundo terá apenas 15 segundos de fama sendo assim eu desafio você a produzir dentro do 15 minutos um programa de 15 segundos começando agora 1, 2, 3 e bum! Está começando mais um 15 segundos o 15 segundos começa agora e aí, mano Quiabo, beleza? Beleza, rapá! Esse negócio de 15 segundos é safadeza, rapá! Safadeza é, rapá! Tá aí, esse foi o 15 segundos com o Marcelo e o Mano Quiabo mande seu e-mail para marcelo.adnei arroba mtv.com.br Tchau! Foi esse o programa, ficou uma bosta, obrigado Sérgio Pacheco bom, na verdade a gente tem 60 programas de 15 segundos dentro do 15 minutos se você for pensar assim, uma coisa bem bacana vamos ao outro e-mail do Marcelo Rasgatanga seria ele influenciado pelo ritmo ragatanga? ele dança... bom, vamos ver Oi Marcelo Adnei, hoje é um dia muito triste para mim pois meu chinchila faleceu você vê que é um e-mail sério, né? ele se chamava Vampeta gostaria que você fizesse uma homenagem ao meu chinchila cantando uma música estupenda um beijo enorme e arrebatante para você e um abraço marrento para o meu amoroso parceiro Queabo e aí Queabo, o que você acha disso? você é safadeza, rapaz! safadeza, rapaz! tá aí, vamos então fazer uma música em homenagem ao Marcelo cujo chinchila morreu chamado Vampeta vamos fazer então um ritmo póstumo, né? uma canção triste vamos fazer para você um calypso meu chinchila, ele morreu meu chinchila, ele morreu eu não sei onde ele está, onde está o chinchila, ele morreu e se chamava Vampeta o meu chinchila, ele morreu o meu chinchila faleceu e agora eu f*** eu chinchila lá, chinchila lá me dá outra chinchila que eu quero comprar chinchila lá, chinchila lá me dá outra chinchila que eu quero comprar é mais ou menos assim, né? o Calypso é uma dança muito animada com as pessoas com a cabeça pra frente e pra trás é isso, o programa 15 minutos voltou estamos aí aquela coisa sem pressão, né? você vê, quando as pessoas sentem pressionadas as coisas não dão certo você vê, por exemplo, o Rezende, né? foi lá, ganhou do Flamengo de 3 a 1, obrigado ao Cuca e aí o que acontece? vai jogar com o Botafogo, tremeu, perdeu porque sentiu a pressão da segunda vez, né? falando nisso, aliás, vamos fazer uma substituição aqui muito importante em homenagem a todos os torcedores do Botafogo vamos tirar isso aqui, já tá ultrapassado taça, campeão da Taça Rio 2008 vai pro arquivo aqui e nós vamos botar aqui o campeão da Guanabara de 2009 parabéns pra você, torcedor do Botafogo, que está nos assistindo vocês oito aí na cidade do Rio de Janeiro muito bem, vamos botar aqui a ta... a faixa aqui o Mano Quiabo Mano Quiabo, o que você acha aí do Botafogo campeão? mais ou menos ganhou do teu Fluminense e aí o que você acha? você é safadeza, rapá! o Botafogo ganhou safadeza, rapá! tá aí, até balançou o Mano Quiabo com essa safadeza muito legal, muito bacana vamos continuando aqui outro e-mail, que nós temos um e-mail aqui que é um e-mail do Márcio cadê o Márcio? não sei onde tá o Márcio, mas tá por aí Rondelo, de Cabo Frio, Rio de Janeiro Cabo Frio, a terra das pessoas que caminham sem camisa no supermercado Adinei, porque quando acaba aquele clima de festa do Ano Novo, do Carnaval bate a depressão porque você usou drogas e aí as drogas deprimem depois que você usa não é você que tomou êxtase no Carval, por exemplo no êxtase você vai a um pico de alegria, serotonina vai no alto, aí você para tomar as drogas e você cai não é verdade? por isso que não se deve se drogar porque realmente você tem realmente seu humor fica afetado não é Márcio? de Cabo Frio a terra da paz Cabo Frio a terra que ninguém fez xixi na rua nesse Carnaval impressionante você tava no paraíso e realmente se deprimiu aliás começo a me deprimir também pensando nas minhas férias cara, como foram boas vocês acompanharam um pouquinho delas lá em Vireira Internacional saudade daquelas micoses importadas aquelas louras seiudas me desprezando ai depois amanheci sozinho na cama um vazio meu coração que se foi sem dizer se voltava depois sofrimento meu não vou aguentar se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais volta pra mim eu tava pensando aqui um pouco alto um pouco deprimido aliás um beijo para o grande baiano vendedor de coco aí de Vireira Internacional o único que ganha menos de 19 salários mínimos num raio de 14 quilômetros naquele pedaço de praia é isso aí daqui a pouquinho vamos chamar o primeiro comercial do ano até daqui a pouco a gente volta já já chinchila lá chinchila lá me dá outro chinchila que eu quero comprar eu sou o chinchila mais gostoso do estado do Pará e aí e aí e aí